Música Estamos indo ver o bezerrinho, né, Fie? Uhum Estamos aqui no casalão, ó Eu estou muito com medo O bezerrinho Olha o cocô Olha o cocô Mamãe viria, não vem Vem agora, vem Olha o bezerrinho Nossa, grande É, domingo ele estava bem pequenininho Cresce rápido, né? O filho é maior que ele Olha que lindinho Tem quanto tempo que nasceu? Nasceu domingo Olha Nossa, mano Mamãe, mamãe Mamãe me vindo, né? Mamar Vai mamar Que coisinha linda Viu, Fie? Conseguiu? Cadê o Bray? Bray, conseguiu ver? Olha ele pela frecinha aí Vai Pode gravar A mãe não chegou ainda Vai pra lá Tem que buscar a mãe primeiro É, ele já vem Olha lá, tá vindo já Se você vem mesmo, ela já Olha ela Olha ela vindo lá Olha a mãe vindo Vem, Negona Vem Vem, vem Vem, Negona 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 Gostou? Gostou? Gostou Aí ela entra ali Ela entra ali Ela entra ali Entra aqui Aí você põe, ela passa meio aqui Amarra também Não, não precisa nem mais lá Pra botar aqui Vem, Negona Vem, Negona Vem, Nem E aí Braga, cadê meu filho? Olha lá para tirar o leite lá. E aí que coisa linda. Viu? Olha ela, filhinha dela. Espera aí, você vai cair do meu cobre. Vamos lá. Vamos lá, filhinha. Viu, Brian? Gostou? É a vida na roça, filho? Olha o tamanho. Fala com ela, come tudo para você ficar forte. Come tudo. Isso, come tudo para você ficar forte. Viu? Isso, vai aparecer na internet. Viu o negócio? Como é que é, Brian? Viu? 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 Vivo? Viu? Tchau, tchau. 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 Tchau.